Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. O anúncio é da Boa Nova de Jesus Cristo, escrito segundo Marcos. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e credes no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse, Segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Oferto ao Senhor Um sacrifício de louvor Oferto ao Senhor Um sacrifício de louvor Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, é uma alegria estar hoje com vocês aqui na Santa Eucaristia, porque a nossa missão é evangelizar. A missão da Canção Nova é essa, é evangelizar todas as nações. Então, quando você vem à Canção Nova, passe para algum evento que nós aqui promovemos, algum acampamento, alguma coisa, você vem para isso, não é? Para buscar aquele que nós anunciamos que é Jesus. E Jesus está no meio de nós. Ele está próximo de nós. Ele quer nos salvar nesta hora. Cada vez que a palavra de Deus é anunciada na liturgia, essa palavra se torna real, se atualiza na nossa vida. A palavra ao sair daqui do ambão, que é proclamada, ela vai até você e cria um corpo em você. E essa palavra de Deus hoje, ela quer nos converter. Nos converter a Jesus. Que o homem convertido a nosso Senhor Jesus Cristo, é um homem novo, que tem atitudes novas, pensamentos novos e postura nova. Então, que bom que você veio da sua casa nesta tarde, saiu de longe, veio em caravana, também veio sozinho, veio buscar essa boa notícia, que é Jesus, a palavra viva do Pai. E a liturgia de hoje, nós começamos o tempo comum na igreja. Nós estamos na primeira semana do tempo comum. E a liturgia de hoje, ela é muito interessante, ela fala lá do profeta, meu livro Samuel, que é o início do livro Samuel, vai falar da relação, a necessidade que nós temos de amar o próximo. E vai dizer para nós que esta missão de amar o próximo, ela começa dentro de casa. Não é fora. Porque o mais próximo de nós é aquele que está bem juntinho, não é que está distante. Porque a gente às vezes tem uma imagem um pouco errônea de que o próximo é quem está fora. Não, o próximo é aquele que está dentro da nossa casa. que às vezes nós não percebemos. E pensamos que está distante. A palavra diz que Alcana tinha duas mulheres, uma chamava Ana e a outra, é um nome bem esquisito, deixa eu pegar aqui para eu lembrar o nome da mulher, que eu esqueci. Como é o nome da mulher? Fenena. Olha o nome da pessoa, gente. Fenena. Imagina o tipo de pessoa que é, né? O nome desse. Fenena. Fenena podia gerar filhos. E Ana não podia. Esquece aqui a bigamia daquela época, né? Naquela época se podia, então esquece isso. Vamos focar aqui na realidade das duas. Fenena podia ter filhos. E Ana não podia ter filhos. Segunda palavra de Deus vai dizer que Ana era estéreo. Só que aquele homem, Alcana, ele pertencia ao grupo dos sacerdotes. E ele ia todos os anos a oferecer lá no santuário, de cuidado santuário, oferecer ao Senhor a sua oferta. e a palavra diz que o que sobrava, ele dava para Fenena. E a restante que ficava, dava para Ana, porque, né? Coitada da Ana, não podia ter filho mesmo, então para que serve bananeira que não dá cacho, né? Não serve para nada. E a esposa, a outra Fenena, fazia o que com Ana? A humilhava. Você dizia, olha, está vendo aí? Eu posso ter filho, você não pode ter. Sou uma bananeira que não dá cacho. humilhava a Ana. E Ana fazia o quê? Como sempre, né? As mulheres fazem o quê quando são humilhadas? Choram, né? Abre a berreira e começa a chorar. Só que naquele santuário tinha um homem chamado Eli. Ele era um sacerdote do templo, cuidava também do templo, tinha dois filhos, e ali cuidava. E um dia, Deus escutou o choro daquela mulher chamada Ana. diante do Senhor, ela chorava todo dia, né? Até que um dia, o sacerdote Eli pensou que ela estava bêbada. Essa mulher deve estar bêbada, nem enjoada desse jeito. Está mais para frente, na leitura para frente, não depois. Porque ela chorava compulsivamente lá no santuário, e Eli pensou que ela estava bêbada. Só que Ana pedia ao Senhor que desse a ela um filho, porque a mulher que não gera filho naquela época era vista como uma maldição. era maldita, segundo a tradição. Então, a mulher não se sentia bem. A mulher sentia-se humilhada. Até que um dia, Deus escutou, exclamou de Ana, e deu o filho chamado Samuel. Que depois vai ouvir a voz do Senhor, né? No santuário. Samuel, Samuel, Samuel. Deus chamou Samuel para ser seu seu profeta. só que acontece o seguinte, Ana, quando ela gera Samuel, ela sabe que ela tem uma missão muito importante, de consagrar Samuel ao Senhor, oferta ao Senhor um sacrifício de louvor. O maior sacrifício que Deus quer de você nesta tarde e de minha pessoa é um sacrifício de louvor. Mas nem sempre é fácil louvar. Não é. Nem sempre é fácil você louvar quando você está em situação de doença. É fácil? Quando você é humilhado, é fácil louvar. Obrigado ao Senhor, porque eu fui humilhado. Isso é louvor? Nenhum coisa é que fazer isso. Nem obrigado ao Senhor, porque hoje alguém falou mal de mim. Alguém faz isso? Não. Então, ofertarei ao Senhor um sacrifício. Mas o que é esse louvor que o Salmo fala hoje? Que tipo de louvor que eu oferto ao Senhor que é aquilo algo que sai da dentro da nossa alma que às vezes é tão dolorido? Que louvor é esse? É o louvor da gratidão. O que é gratidão, gente? É somente agradecer? Isso não. Isso é oração. Agradecer é oração. Gratidão é olhar as coisas com outra visão. Eu preciso aprender a olhar a vida com outro jeito. Eu preciso aprender a olhar a minha família com outro olhar. com o olhar de Deus, porque eu não posso olhar a minha casa com meus olhos, porque os nossos olhos são olhos turvos, embaçados. A visão que nós temos é uma visão embaçada das cores. Então, nós nunca vamos ver na nossa casa a perfeição. Sempre defeito, né? Porque o nosso olhar é desse jeito. Sabe aquele lençol branquinho que você lavou? que estendeu lá no seu varal? A gente olha e fala assim, nossa, mulher, estava indo lá no meio do seu lençol ter uma manchinha preta. Não acontece às vezes isso? Nós somos desse jeito. A gente nunca vê as coisas perfeitas. A gente sempre vai no defeito, naquele defeito menorzinho que tem. Nós nunca aprendemos a agradecer as pessoas pelaquilo que elas são em nossas vidas. Por isso que o amor próximo é um amor de olhar com o olhar de Deus. Eu preciso aprender a olhar as coisas com o olhar de Deus, com o olhar de nosso Senhor, com o olhar da misericórdia. Eu preciso olhar para a minha família e pedir ao Senhor que me dê a graça, da paciência. E saber esperar as coisas no momento certo. Porque muitas vezes nós temos uma pressa tão grande que acaba muitas vezes estragando tudo que Deus quer fazer na sua casa. Eu estava no mês passado de descanso e eu fui pregar lá em Aracaju a nossa viada de ano. Aí no meio daquela multidão eu vejo lá no fundo do rincão meus quatro irmãos. Não já é consagrado na comunidade há muito tempo e três segundo a tradição segundo a linguagem do povo é pagão. Para mim não é. Mas o povo fala assim não vai à igreja é pagão não é que não vai à igreja? O povo fala vai se perder para mim não se perde para mim Deus tem jeito de tudo. Estavam lá no fundo do rincão falei meu Deus olha quem está ali depois de 20 anos eu nem convidei foram sozinhos fiquei muito feliz porque depois de 20 anos eu vi aquilo acontecer eu falei gente olha aqui depois de 20 anos eu não os convidei para vir na canção nova convidem para vir na canção nova eles estão ali Deus trouxe depois de 20 anos ali insistindo insistindo falando de Deus para eles cutucando um pouquinho sendo presença de Deus para eles ouvindo aquelas músicas que ninguém quer ouvir sentando lá e vendo aquelas ouvindo aquelas músicas que nosso ouvido não aguenta mais ficava ali escutando aquelas músicas aquelas bebedeiras sem falar nada é morte eu vi naquela noite do Réveillon Deus se manifestar é paciência tenha paciência com a sua família porque não existe família perfeita existe família que está lutando para ser aquilo que Deus quer mas a luta continua porque muitas vezes nós não temos paciência com os nossos porque não temos paciência nem com nós mesmos e acaba muitas vezes estragando os planos de Deus na sua casa porque você quer tudo rápido coloca aquele arroz né coloca arroz para cozinhar já quer comer arroz três minutos arroz está cru ainda está duro para que vai tirar fogo essa hora estou com pressa para comer então vai queimar a língua ainda está quente desfriar porque as coisas são assim hoje tudo é rápido tudo é pressa tudo quer acontecer se não for do nosso tempo a gente fica bravo se irrita bate os pés no chão como aquela criança birrenta se joga no chão como aquela criança birrenta e não quer mais saber de Deus não vou rezar mais porque Deus não me escuta porque não sei o que porque não sei o que um monte de coisa que inventa esquece que no tempo de Deus é que vai acontecer o povo de Deus passou quanto tempo no deserto ficava mudo agora aqui no santuário ou não conhece a bíblia quanto tempo ficou o povo de Deus no deserto foi 40 dias você não consegue nem passar 40 dias da coéssima de jejum não consegue gente então 40 anos no deserto rodando aquele mesmo lugarzinho não sei se você conhece lá o deserto eu nunca fui conhece é grande é grande? muito? dá para ficar 40 anos naquele lugar rodando ali? não, né? fala que bom que o professor escuta por favor o pessoal quer te ouvir Deus permitiu que eles se perdessem justamente porque eles eram desobedientes ah, tá desobediência naquela vida ali eles iam aprendendo nas situações eles tinham já chegado na terra prometida aí duvidaram de Deus aí Deus disse tá bom então vocês vão dar uma volta aí 40 anos tá vendo o que acontece com a desobediência? faz nos perder já está na porta ali do milagre da família mas desobedeceu volta tudo de novo aí fica rodando igual uma galinha choca ao redor do ninho se perdendo ali rodando rodando por causa da desobediência nós precisamos voltar a obedecer a voz do Senhor nós precisamos voltar a escutar o segue-me de Jesus segue-me deixaram tudo e seguiram a Jesus a palavra diz que estavam os dois consertando as redes do Pai mas os dois deixaram tudo e seguiram só que esse segmento a Jesus exige muitas vezes renúncia quais são as redes que tem que deixar para trás? quais são as coisas que eu preciso deixar para trás para seguir nosso Senhor e seguir Jesus gente não é ter boa vida não viu? não é ter uma vida de aplausos não cuidado com os aplausos cuidado você quer ser muito aplaudido eu falo muito para as pessoas quando o padre aparece demais Jesus corre e se esconde verdade quando o padre aparece demais Jesus se esconde dele foge não é para isso que nós somos padres para se aparecer demais nós somos padres para que Jesus apareça tem que aparecer no nosso ministério então cuidado você também você quer aparecer demais quando você aparece muito você se perde você se engana porque você deixa de escutar o Senhor segue-me e esse segmento de Jesus esse convite ele nos faz todos os você que é pai você que é mãe é uma vocação gente pai e mãe é vocação aprenda a escutar nosso Senhor o Senhor o que é que o Senhor quer que eu faça na minha família Senhor o que é que o Senhor quer da minha casa Senhor o que é que na minha casa tem que está te espantando da minha casa tem muita casa que Jesus não está mais não a casa briga muito é uma brigalhada é uma divisão e é meu esse prato aqui é meu viu se você pegar esse prato quebra a tua cabeça que é meu não acontece às vezes o carro é meu viu essa cama aqui é minha esse lençol aqui é meu esqueceu então para que você casou foi para dividir a mesma cama não foi para dividir a mesma o lençol até o mesmo cheiro né foi para isso então não existe o meu na família existe o nosso quando eu era pequeno lá em casa minha mãe nos criou assim em casa era uma bacinha de alumínio eu tenho mais há mais quatro irmãs faleceu uma e ficamos nós três mais novos né os mais velhos também são dos mais novos a gente comia mesmo na mesma bacia colocava o feijão a farinha não é assim mano no nordeste a farinha mexia direitinho colocava para cada um pedaço de carne né que pobre come a carne contada e não repete não viu o pobre não repete carne se repetia porque é rico então pobre a carne do pobre é contadinha esse pedaço um pedaço de um pecado bem pequenininho só para sentir o cheiro aí a mãe colocava para cada um pedaço de carne aí sempre tinha um mais esperto né que ia pegar o do outro aí começava a brigar ali aí dizia mãe por que você faz isso com a gente para quando vocês crescerem saber o que é dividir saber o que é dividir não existe o meu na família existe o o nosso aprendi a dividir com a minha mãe que não sabe ler ou já lê porque ela se esforçou muito aprendeu a ler sozinha já foi até leitura na missa se engaguejava o gente mais do que alguns que estudava fiz a faculdade aprender a dividir então Jesus nos chama aprender a dividir hoje falei de vós pescadores de homens você é pescador da sua família você precisa voltar a jogar a rede na sua casa e trazer aqueles peixes que estão fora daquele rio que estão se perdendo se afogando e morrendo contaminados com tantas coisas que o mundo está colocando no rio da sua casa você é pescador você é pescadora e o pescador mesmo cansado tanto remar à noite ele não desiste de pescar e quando ele está cansado quem vai entrar na barca desse pescador? Jesus gente não desista nunca da sua casa família a família é a célula vital da sociedade sem família não existe mundo novo não adianta inventar esse monte tipo de famílias que não são famílias não adianta pode sapatear pode gritar pode espernear mas a família é você a família é nossa nós precisamos voltar a cuidar da nossa casa como se cuidasse de uma horta lá em casa tem um jardim aí eu cheguei agora do tempo de descanso e cresceu né? cresceu muito aquele jardim só o crescimento do jardim deu um monte de lesma e lá em casa tem o padre Gilberto que é da nossa casa e falou assim ó já pesquisei tanto pra ver como é que mata essas lesmas não consigo achar mas dizem que cerveja é bom pra matar levo nossa padre é assim com bêbadas não é? aí falou coloquei lá comprei pra colocar pra matar as lesmas porque as lesmas padre elas vão matar os brotinhos novos da planta ah bandidas porque não mata os mais velhos logo nos brotinhos novos porque é mais fácil os brotinhos né? eu não sei qual é a lesma que está matando a sua casa que está matando seus brotinhos que são seus filhos quais são os tipos de lesmas que estão entrando no seu jardim e você não percebeu porque cresceu seu jardim só que elas lembram por baixo não vai por cima e só sai a noite porque o dia mostra elas ali só sai a noite gente o mal só quer pegar você quando você dorme e que sono é esse que eu estou falando é o sono da oração quando você não reza o que é que entra na sua casa? é Emmanuel as trevas e o que é que as trevas traz pra nos pegar as lesmas e elas são cegas viu? bandidas que estão lá não sei se mata né? a CV mata a lesma mas é o que o padre achou de repente você tem que buscar tanta coisa pra matar a lesma que está aí na tua casa você não percebe você pensa que ela está por cima mas ela está por baixo então quais são as coisas que entram na sua casa de maneira tão sutil e você não percebeu de maneira tão né? que o professor fala assim tão sorrateira e você não percebeu olha como é que está o seu filho e a sua filha ai padre aprendeu na escola querido fala isso não não fala isso da escola do seu filho porque lá está aprendendo conhecimento né? educação quem educa filho é pai e mãe né? a escola só faz ensinar quem educa pai é aliás quem educa filho é pai e não é escola eu sou professor eu sei nossa função não é educar o seu filho a nossa função é ensinar conhecimentos científicos o resto quem cuida é o pai e é a mãe o jeito que ele trata as pessoas o jeito que fala com o outro o jeito até que come né? tem criança fomeada não tem? por causa do pai e a mãe que também são fomeados a criança copia o pai e a mãe sabia? come igual a uma draga come, come, come come o tempo inteiro daqui a um dia vai explodir igual a dona redonda pá lembra da dona redonda? quem lembra da nossa época? é uma série que passou né? a minha comida que estourou é culpa do pai e da mãe coloca limite nessa criança mas não tem limite a criança é preguiçosa preguiçosa porque a mãe também é preguiçosa deixa a casa suja cheia de poeira não lava os pratos ah, vou rezar mentira para lavar os pratos que ela está rezando o texto mentirosa a gente quer dizer para rezar a casa suja um brinquedo as crianças falam brinquedo porque estão crecando na casa mandei juntar os brinquedos dele colocar na caixinha vai ensinando de pequeno isso também é educar isso é cuidar também começa de pequeno então tem um ditado que diz assim né? o pepino tosse de pequeno vai tosse o pepino depois de grande? claro que não então é preciso que você pai e mãe dezembro eu vi ontem na reportagem foi de sábado que em BH é dos nossos mineiros já vi na TV viu? não sei o que eu estou falando não vi na TV estou contando estou só apenas replicando o que eu vi disse que lá o ano passado o governo local gastou mais de 6 milhões com a limpeza das bocas de lobo é verdade isso mineiros? aqui está dizendo que é verdade com boca de lobos gente tinha até chuveiro na boca de lobo aí quando chove o que acontece com as cidades? inundam é culpa de quem? ah é culpa do governo gente pelo amor de Deus se você joga no chão um papel de bala aonde é que vai parar esse pacote de bala? aonde? na sua casa? é bom que fosse sua casa mesmo, né? para você aprender entope isso é educação é falta de respeito eu fiquei impressionado que nosso Réveillon aqui eu cheguei depois do Réveillon fui fazer nossa caminhada aqui no nosso Réveillon foi gente do céu é que aconteceu um Réveillon católico mesmo? tanto lixo lá no nosso centro de vermelhação aqui embaixo tanta garrafa de água jogada no chão papel de lancha foi gente esse pessoal que vem aqui vem rezar amém eu vou apenas pular e tocar a lâmpada no santuário ali no centro onde é que está a conversão que falou no evangelho? eu convertei-vos gente conversão é limpeza se você não é capaz de pegar o lixo que você produz em qualquer lugar certo você não é convertido coisa nenhuma você sabia que o pessoal coloca chiclete aqui no banco do santuário? colocam chiclete é só você ver debaixo do banco e passar um para você ver estão olhando? tem chiclete debaixo do banco que o povo católico coloca e diz que vem rezar no santuário isso é conversão? acontece isso? estou falando? fala gente achou aí já um? ali já achou está vendo? achou como é que as pessoas vão se converter com nossos maus exemplos gente olha nossos filhos copiam a nós se você não faz isso louvado seja Deus que você não dá maus exemplo a sua casa mas você é uma exceção você está em extinção porque o negócio está difícil então nós precisamos pedir a nossa graça de ouvindo o chamado aí todos os dias Senhor eu preciso amar meu próximo que está ali dentro da minha casa porque eu preciso salvar aqueles que estão aqui porque é muito fácil querer salvar quem está fora e os de dentro se perdendo é muito fácil colocar o outro na geladeira né? porque não pensa igual a mim né meninos? é muito fácil carregar o outro na nossa língua né? tem pessoas que carregam as pessoas na língua a língua é tão grande que ela carrega o outro na língua ai padre como é isso? imagina aí como é a língua carregando a outra pessoa em cima tão grande que ela é a língua dessa pessoa mas não consegue olhar para si para os seus defeitos só para encerrar lembrei agora de um caso real que eu não conto aqui mentira eu estava uma vez com uma amiga expõe a Bacajó ela deve estar vendo a TV ela vai se lembrar ai nós íamos para um local e ela no tempo trabalhava para a prefeitura da Bacajó ela sabe quem é que estou falando aqui falando para não expor a pessoa né? que não vai ficar chateada ela jogou um papel na rua eu falei assim o que foi que você fez? não vi isso não joga o papel na rua ah joguei pai sabe por quê? porque se eu não jogar não vai ter serviço para os garis estão rindo? é assim como você pensa e eu também pensamos para justificar nossos erros nós usamos sempre um argumento o outro vai fazer nós precisamos cumprir com os nossos deveres diz assim a oração diz assim a oração diz assim a oração da coleta ó Deus atender como pai as preces do vosso povo dai-nos a compreensão dos nossos deveres e a força de cumpri-los eu preciso saber quais são os meus deveres para cumpri-los certinho eu fiquei de cama sexta, sábado de ontem estou aqui ou não estou? estava sem voz até de manhã estava igual Zacarias sem voz mas minha voz vou dar aquela voz assim minha voz não é aquela voz linda, né gente? mas a voz que Deus me deu eu gosto não é a minha não estou aqui vim cumprir meu dever e bem feito vamos agora ficar de pé mais uma vez e rezarmos para encerrar que daqui a pouco o lugar passa vamos fazer uma oração curta Manoel, por favor se manifesta por favor Manoel rezarmos para nossas famílias e o Senhor dá-me a graça de cumprir os meus deveres eu falei que muitas coisas foi o dever que nós temos que ter com a nossa educação educação dos nossos filhos falei sobre o modelo que nós temos que ser para o outro falei da humilhação que Ana passava com aquela mulher fenena mas Ana foi honrada pelo Senhor depois falei muitas coisas então agora levanta a sua mão se assim você puder e fala para o Senhor que você não vai desistir dos seus deveres cada um sabe o dever que tem eu falei que o nosso dever como canção nova é anunciar é evangelizar anunciar Jesus para as nações esse é o meu dever como padre aqui na comunidade também padre da igreja é anunciar Jesus gostando ou não a minha missão é essa anunciar Jesus para vocês para mim também solta a sua voz diga Senhor obrigado Senhor porque eu não vou desistir nunca eu sei Senhor que perfeição nós vamos alcançar só no céu mas eu vou ajudar a minha casa a ser melhor ensina-me Senhor a fazer a tua vontade agora reze ensina-me Senhor só na sua voz vai dizendo isso com tuas palavras como padre estamos nos conduzindo vai dizendo Senhor ensina-me a fazer a tua vontade estar na tua vontade a não murmurar Senhor mas a ofertar o louvor a ti a abençoar a minha casa a minha família e a começar em mim Senhor dar o exemplo de um cristão que progride na fé renova-nos Senhor renova a nossa fé renova-nos Senhor porque tudo que há dentro de mim precisa ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play